Mesmo que me perguntassem, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Mas eu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Amém.